2ª, 6ª, a gente continua, sabes que a gente presta, disseste que a gente não prestava, então é porque o Madge não analisou e não ficámos analisados que chega mesmo assim que a gente continua o rap, é assim que é feito, sai do peito com respeito, mesmo assim o beat, cliff beat feito, sai, fumo do pulmão, sai diretamente uma rima lirical do meu peito, é mesmo assim, das-me o five, alright, não sei se estás a vir, aqui não há right, já não precisa de ganhar asas, a gente faz isto porque a gente gosta e demonstra que isto é um estilo de vida, é mesmo assim a gente continua a viver no país de quem se suicida, ayo, é mesmo assim, LXB, não é só guitarra, a gente continua, man, a gente não complica, a gente só relata, a realidade é sim, e também há quem mata, ayo, há gais que vão, há gais que vêm, todos os cunhos, alguém que foi, é mesmo assim que a gente continua, oh homeboy boy, mesmo assim a gente não dá para cowboy, isto é natural, mais natural que a natureza, hip-hop representa a nossa beleza, mesmo assim que a gente continua a acreditar, a marca estava cada vez mais complicado, a gente continua, o rap, yeah, está em braça. É lá para fazer a música. Dja Bussebe é mod, fizé de aflar o que, postura não me tem, de princípio até fim, disse frase, então analisa que é esse, yo, valkila, aka Black Sam, Dja Bussebe pegando a mí profunda, para tudo o que que Dja consente, então no boy, no bem, no boy, represento a gang, cover M do Uniquim Ben, a bom consente, um um, boca consente, insta pali, yo, Uniquim Ben, Digo em um lugar que vou, oh, oh, também A nós é tudo campeão, campeão Não saem de um placenta de barriga de nós, mamãe Então, nós tá palhinho, não te apresenta Já percebemos de nunca ter tempo de inventar Aguenta, se nunca o gastar, aguenta Então, já percebemos de nós, tá palhinho Tá palhinho, tá palhinho, tá tormenta Rap, é aquilo original, já é um flauco a boca Nós dois nunca me ensinou a copia É por isso que eu simplesmente, nós tá ali e não te apoia Apoia verdadeiros MCs, recebemos de que eles estão ali Sempre, oh, oh, operacional, yo Manda dicas que é original E diga que outros te atrofriam de maneira que eles compreendem Mas nós líricas é verdadeiramente, yo Original, manda props para todos os guerreiros que estão ali Nunca me ensinou e bem com os senos que é verdade Manda props para todos os gangsters naquela cidade Props para civis, props para todos os gangsters Que você apoia rap crioulo MCs, rap de Ibertollo Que você crê simplesmente bem e marca-golo Nenha baliza de abo panha mau Chantar o claro, pesca-dreto A mim insta pali e já manjou Bata calma, insta pali, sabo e douro Minta ponta toma banho e te rebusca Mata panha drama, pra mod e na verdade A mim já sabe que a gente tem muita ama Rap, não tá fuzzy ou pa modem mal? A mim a mim se simplesmente bem Hum, papo bem, hum, bem, bupo de bem Clashão A mim já sabe que a lírica está saindo diretamente de cabeça Na hora gata A mim já sabe que a gente tem muita ama A mim já sabe que a gente tem muita ama Miga bat oi e valquilá sempre Chantar o de péta Continua essa vida larga rima que é sim Mata panha Chantar pesca Cabo recheta E se pali então Bata seta Muita se quita sa e de cabeça Fundamental Inspiramental Chantar é inspirado Subernatural Checa mori ki inu usta pali Yeah, yeah, yeah Cod Hope Observe Fílula Fílula Cod chaud F Teil Tchau, tchau.